Warren Buffett, um dos maiores nomes do mundo dos investimentos, recentemente fez uma jogada que deixou mercados do mundo inteiro em alerta. Abriu mão de uma significante parte de suas ações da Apple. E pra alguém conhecido como Oráculo de Omaha, esse movimento pode significar muita coisa. Mas como a lenda Warren Buffett começou sua jornada até se tornar uma referência para investidores de todo o mundo? Essa é a história que eu vou te contar agora. A primeira regra do investimento é não perder. E a segunda regra é não esquecer a primeira regra. E essas são todas as regras que existem. Warren Buffett. Antes de se tornar um investidor com patrimônio em torno de 100 bilhões de dólares, Buffett, que não nasceu herdeiro de nada, além de uma enorme vontade de ganhar dinheiro, teve sucesso em situações em que muitos outros sequer tiveram coragem de tentar. E isso começou quando ele ainda era bem novinho. Em 30 de agosto de 1930, no estado de Nebraska, em Omaha, filho de Layla e Howard Buffett, nascia o pequeno Warren. Curiosamente, um ano depois da grande depressão americana. Ainda bem criança, cercado por um mundo em recuperação das crises econômicas, ele percebeu a diferença que o dinheiro fazia na vida das pessoas. Seu pai era funcionário de um banco e tinha muito conhecimento sobre finanças. Ou, pelo menos o suficiente, para criar sua própria empresa de negociar títulos e ações quando foi demitido. Sendo assim, capaz de continuar sustentando sua família. Warren, que era o filho do meio, era o único garoto entre duas irmãs. E por isso, passava boa parte do tempo sozinho, lendo os livros da biblioteca de seu pai. Foi lendo os livros de negócios que ele descobriu seu interesse repentino pelo mundo dos números. E não demorou a querer colocar à prova seus novos conhecimentos. Foi quando ele procurou o avô, Ernest, que era dono de uma vendinha do bairro. E propôs ao avô vender refrigerantes pela vizinhança, de porta em porta. Na época, trabalho infantil não era um problema. E seu avô concordou em entregar um fardinho de seis coca-colas nas mãos do ambicioso garotinho de apenas seis anos. E foi assim que o pequeno Warren começou sua primeira empresa. Vendendo cada uma das seis garrafas de refrigerante por cinco centavos. Enquanto pagava 25 centavos por fardo, lucrando cinco centavos. Pode parecer pouco, mas convertendo para os dias de hoje, ele ganhava equivalente a um dólar e 15 centavos por cada seis refrigerantes vendidos. Mas ele não parou por aí. Logo aumentou seu portfólio, vendendo revistas, bolas de golfe usadas e chicletes. Além dos refrigerantes. Em um ano, ele já tinha juntado um bom dinheiro. Anos mais tarde, em 1941, ele decidiu pegar todas as suas economias e investir em ações de uma empresa de petróleo e gás. A City Services, onde adquiriu três ações de 38 dólares e 20 centavos cada uma. Mas o baque não demorou a chegar e pouco depois o valor das ações caíram para 27 dólares cada. Apesar do susto, ele se mantém paciente e esperou até que os valores subissem de novo. Quando cada ação passou a valer 40 dólares, ele vendeu as três com um lucrinho legal. O que ele não esperava é que elas fossem se valorizar ainda mais pouco tempo depois. E passaria uma valer em torno de 200 dólares cada. Ah, e se ele tivesse esperado um pouquinho mais? O que de certa forma pareceu uma baita derrota para Buffett. Acabou virando uma bênção na vida do pequeno Warren. Já que ele tirou dela uma lição valiosa. Mesmo depois de 82 anos investindo, não é possível prever o que o mercado fará em seguida. E com base nisso, ele aprendeu onde queria estar. E decidiu manter em sua carteira ações de boas empresas por um bom tempo. Em sua pouca idade, ele já tinha mais sabedoria do que a maioria dos jovens. E interesses mais maduros também. Quando seu pai foi eleito para o Congresso dos Estados Unidos, toda a família Buffett foi obrigada a se mudar para a capital do país, Washington. Em 1943. O que acabou frustrando Warren e seu empreendimento em Omaha. Mas nem tudo estava perdido. Nesse mesmo ano, ele conseguiu seu primeiro emprego. Integador de jornais do The Washington Post. Mas, se aos 6 anos de idade ele já desejava ganhar mais e estava sempre aumentando seus negócios, com 13 não foi diferente. Descontente com o valor que recebia, decidiu também virar intrigador do concorrente. The Times Herald. Ganhando 179 dólares por mês. Que hoje valeria nada mais, nada menos do que aproximadamente 3.213 dólares. Ah, e ele fazia tudo isso antes mesmo de ir para a escola. Tudo no comecinho do dia. Moleque era brabo mesmo. Em 1944, entregou sua primeira declaração de imposto de renda. Informando que tanto seu relógio quanto sua bicicleta eram essenciais para executar o seu trabalho. E acabou conseguindo uma dedução de 35 dólares nos tributos. Mas, a aptidão para negócios de Warren pedia mais. Como ele não era bobo nem nada, em 1945, decidiu investir em máquinas de pinball. Começando com uma unidade que pagou 25 dólares junto com um amigo. E aumentando o negócio para várias máquinas pouco tempo depois. Ao fim de cada semana, ele, o amigo e o dono de cada lojinha que tinha máquina, dividiam os ganhos. Warren e seu amigo venderam a empresa naquele mesmo ano. Se desfazendo das máquinas por 1.200 dólares. Para se ter noção do poder desse dinheiro na época, Buffett foi capaz de comprar 16 hectares de terra em Nebraska e começar sua fazenda. Ele tinha só 15 anos, mas já era dono da sua primeira propriedade. Em 1947, aos 16 anos, Warren concluiu o ensino médio e ficou ansioso para começar a operar na Bolsa de Valores como corretor em tempo integral. Só que os planos de seu pai, Howard, eram bem diferentes. Ele queria que o filho fizesse faculdade. Usando então os ganhos que sua fazenda agrícola no Nebraska rendiam, o jovem Buffett foi capaz de bancar sozinho os custos da Universidade da Pensilvânia. Dois anos depois, ele se transferiu para a Universidade do Nebraska. E em 1950, antes de completar 20 anos, se graduou com bacharel em administração. Agora que já tinha sentido o gostinho do mundo acadêmico, ele resolveu continuar. E enviou sua aplicação para um mestrado em economia em Harvard. Só que aí aconteceu algo que a universidade deve lamentar até hoje. Enquanto Buffett e a Universidade de Negócios de Colúmbia devem ser extremamente gratos. Warren foi injetado por Harvard. Dizem que quando uma porta se fecha, abre-se uma janela de oportunidades. E para Buffett não foi diferente. Isso porque quando Harvard recusou sua aplicação, por ele parecer tão menino, ele foi admitido tardiamente na Colúmbia. Onde teve a oportunidade de ter como professores dois ídolos seus. Benjamin Graham e David Dodge. Autores de livros que Warren já conhecia. Security Analysis e também O Investidor Inteligente. Que Graham lançou um ano antes de Buffett entrar para sua turma. Não demorou para Warren começar a se destacar nas aulas de Benjamin Graham. Tirando as notas mais altas da classe. Mesmo que estudasse menos tempo que seus colegas. Graças a sua alta capacidade de memorização. Para Buffett, depois de seu pai, Benjamin era um dos homens mais influentes em sua vida. Se tornando mais importante do que apenas como professor. A ponto do rapaz pedir para trabalhar com ele e ser educadamente recusado. Isso que Buffett ainda disse que seria capaz de trabalhar de graça se fosse com ele. Com a filosofia de Graham, dentre as coisas que Warren tinha aprendido. Ele passou a ficar de olho nas ações que estavam subvalorizadas. Que ele chamava de Cigar Buds. Essa analogia surgiu das bitucas de cigarro que ele via nas ruas. Segundo ele, essas ações pouco atrativas podiam ser úteis. Se tivessem pelo menos um trago sobrando. Assim, elas sairiam praticamente de graça no final das contas. Munido desse conhecimento, ele voltou para Omaha. Onde com seu ex-colega de classe, Charles Patterson, iniciaria uma parceria. A Buffett Partnership LTD. Com mais 7 ou 8 pessoas. Isso porque a maioria das pessoas não se convenciam. De que um rapaz de 20 anos de idade, com cara de 15 e comportamento de 12. Fosse capaz de cuidar do dinheiro deles. Por isso, ele encontrou esses sócios. E em partes, eles estavam certos. Porque faltava uma habilidade fundamental para Warren. A de comunicação. Acontece que a ideia de falar em público. Aterrorizava tanto ele, que ele ficava com vontade de vomitar. E uma vez, até cancelou um cheque de 100 dólares. Que tinha dado para a aula de oratória. Mas, talvez, cansada de ouvir as pessoas perguntarem. A opinião de seu pai, sobre as informações que ele fornecia sobre o mercado. Decidiu buscar em sua cidade, por lições de comunicação. Dessa vez, pagas em dinheiro vivo. Ele, então, fez o curso de Dalekarnik. E não demorou a colher os frutos de seu investimento. Já que, ainda durante o curso. Perdiu sua namorada, Susan Thompson, em casamento. Ao que parece, Susan era a peça que faltava para Warren se sentir completo. E, a partir do momento que seus negócios começaram a prosperar. A palavra sobre o moleque das finanças se espalhou. E as atenções se voltaram cada vez mais em sua direção. Em 5 anos, o Dow Jones subiu 74%. E os investimentos de Buffett, 250%. Com apenas 30 anos de idade, ele finalmente alcançou o status de milionário. E ainda fazia suas operações de modo solo. Sua esposa foi essencial na criação dos 3 filhos do casal. Para que Buffett continuasse a fazer a sua mágica. Mesmo com condições de sobra para alugar o escritório, ele operava uma firma inteira de um cômodo dentro da sua própria casa. A ponto das pessoas brincarem que seus filhos sequer o conheciam de tanto que ele trabalhava. Aqueles que acreditavam em Warren, não demoraram a ver seus investimentos se tornarem milionários. E o próprio homem se tornar uma das pessoas mais ricas do mundo. Anos depois de iniciar a parceria, Warren já administrava fortunas que chegaram a bater 104 milhões de dólares. Mas uma coisa incomodava ele, o crescente valor das ações. Basicamente, começou a ficar complicado para ele continuar investindo nas Cigar Buds. Porque o mercado estava supervalorizando as ações. Sua preocupação não era à toa. Afinal, ele administrava soma gigantesca de dinheiro dos outros. E não podia se arriscar a perder esse dinheiro. Isso fez com que ele tomasse a difícil decisão de dissolver o seu próspero negócio. Deixando seus parceiros livres. A essa altura, ele já tinha uma fortuna pessoal de 25 milhões de dólares. Com apenas 39 anos de idade. Depois de uma dura experiência, adquirindo uma empresa de moinhos. Por um valor ínfimo e ter que despedir pessoas e lidar com causas trabalhistas. Warren decidiu que não queria mais ter que passar por isso. Então, só investiria em participações onde outras pessoas fizessem isso por ele. Foi quando ele deu o primeiro passo para construir o que hoje é seu império bilionário. A Berkshire Hadaway. Quem viu o que Buffett construiu, talvez não se dê conta de que no passado, a Berkshire Hadaway era uma empresa têxtil condenada à falência. Em pleno ano de 1965, as ações da empresa eram negociadas a 7 dólares. Um valor baixo em comparação às outras empresas que Warren investiu antes. Mas lembra que ele era chegado nas ditas empresas pontinhas de cigarro? Para dar pelo menos um último trago? Cada ação da Berkshire valia pelo menos 11 dólares na época. O que fez o investidor passar um rodo nas bitucas da empresa por 7,50 cada ação. Ele esperou religiosamente por 3 anos até fechar um acordo com o dono da empresa e oferecer suas ações por volta de 11,50. O problema veio quando o dono, na hora da oferta final, tentou fazer Buffett de besta, querendo pagar só 11,37 por cada ação. Isso, é claro, deixou o Warren pistola e ao invés de vender suas ações, ele comprou a empresa inteira e demitiu o antigo dono. Se por um lado ele se sentiu vingado, por outro ele estava com uma carteira de bitucas na mão, já que a empresa estava no bico do corpo. Ele pensou e chegou à conclusão de que a Berkshire Hadaway têxtil deveria morrer de vez. E em seu lugar, começou a era da Berkshire Hadaway com uma holding para seus investimentos. Além da nova empresa, Buffett aprende uma nova lição com suas recentes perdas. Valia a pena continuar investindo nas pontas de cigarro? Quem trouxe a resposta foi o seu parceiro de negócios, Charlie Munger, que foi essencial para mudar a filosofia de Deep Value Investor para Buy and Hold, que ele é hoje. Isso porque Munger fez ele ver que valia mais a pena comprar grandes empresas a preços justos. Será que se Charles não tivesse interferido, o Warren Buffett teria a relevância que tem hoje? Bom, isso nós nunca saberemos. Enfim, essa foi a virada de chave que precisava para que o Warren se tornasse a lenda que é hoje. E passasse a adquirir por meio da Berkshire Hadaway, grandes participações em empresas de alto grau, como a American Express e o The Washington Post. Suas ações da Berkshire, que em 1965 estavam 11 dólares e 50 centavos, no final da década de 70, já estavam valendo mais de 290 dólares. Seu patrimônio até então tinha ido de 25 milhões de dólares para 240 milhões de dólares. Daí em diante, seus ganhos decolaram como um foguete, quando ele passou a adquirir participações também em empresas de seguros, como a National Indemnity e a Gaigo, e também 7% do total da Coca-Cola. No auge de seus 60 anos, ele finalmente se tornou bilionário, além de possuir uma das companhias mais lucrativas e poderosas do mundo. Como o Oráculo de Omaha, até hoje, cada movimento seu é acompanhado e analisado religiosamente por investidores ao redor do mundo. Atualmente, no auge de seus 93 anos de idade, Buffett ainda trabalha, e ocupa a sétima posição de homem mais rico do mundo, com uma fortuna de 130 bilhões de dólares. Duas posições na frente de seu grande amigo Bill Gates, fundador da Microsoft, que inclusive temos história aqui no canal. Clica aqui em cima. Buffett e Gates se conheceram em um almoço organizado pela mãe de Gates, no qual nenhum dos dois tinha o mínimo interesse em ir. A caminho do almoço, Gates reclamava com a esposa que não tinha o mínimo interesse sobre o mercado de ações, e Buffett questionava quanto tempo teria que ficar para parecer educado. Surpreendentemente, desse encontro floresceu uma longa amizade que perdura até os tempos de hoje. Buffett e Gates gostavam de brincar de quem ocupava a lista dos mais ricos do mundo da Forbes. Quando um ultrapassava o outro na lista, começava a zoação entre os amigos. Já pensou em brincar de quem é mais bilionário? Os dois mantêm contato quase que diariamente, e Buffett é um dos maiores doadores para a fundação Bill e Melinda Gates, a qual Bill Gates fundou com sua ex-esposa. Tendo feito doações que já ultrapassam os 34 bilhões de dólares. Embora Buffett ocupe a posição dos homens mais ricos do planeta, leva uma vida pra cá. Fora na mesma casa que adquiriu em 1958, dirige um Cadillac de 2014 e não ostenta sua fortuna. Come todos os dias no McDonald's e toma Coca-Cola diariamente. Sua dieta e sua idade avançada intrigam os profissionais da saúde. Como eu já disse anteriormente, Buffett ainda trabalha. E não só trabalha, como ainda estuda todos os dias. Mesmo o maior investidor do mundo estuda todos os dias. E mesmo com quase um século de idade, compra suas ações com pensamento de longo prazo. Mantendo a filosofia Buy and Hold, religiosamente. Filosofia é essa que aprendeu com seu sócio, Charlie Munger. Falecido no final do ano passado, aos 99 anos. Warren Buffett concentra a maior parte de seus investimentos em empresas como Chevron, do ramo de petróleo, que corresponde a 6,7% de sua carteira. Coca-Cola, com 7,6% da carteira. Sendo que Buffett é dono de 9,2% da empresa. American Express, 7,7%. Sendo Buffett dono de 20,4% da empresa. Bank of America, ocupando 9,1% da carteira de Buffett. Sendo ele dono de mais de 12% da empresa. E Apple, sua maior posição. A qual destinava a 46,4% de sua carteira. Sendo dono de 5,8% da Apple. Porém, Buffett se desfez de aproximadamente metade das suas ações da Apple recentemente. Mas e aí? Será que ao longo dos mais de 80 anos em que Buffett investe, ele já cometeu algum erro? Como todo ser humano, Buffett também erra. E em 2014, Buffett fez críticas ao Bitcoin. Sendo meio cético em relação ao mundo das criptomoedas. Dez anos depois, o Bitcoin saltou de 300 dólares para um pico de 73 mil dólares em 2024. Uma valorização de mais de 24 mil por cento. Provando que, mesmo sendo um grande investidor, Warren Buffett pode cometer alguns erros. Mas você pode aprender com o erro dele. Começar agora a investir no mercado de criptomoedas. Eu sempre acreditarei que nunca é tarde para se comprar Bitcoin. Porém, existem muitas outras oportunidades no mercado do cripto para se investir. Mas para isso, é preciso que você tenha uma conta em uma corretora confiável de criptomoedas. Então, para você começar a investir no mercado cripto e aproveitar as oportunidades que esse mercado oferece, clica no primeiro link na descrição desse vídeo. E cria a sua conta na Coinbase. Mas, por que a Coinbase? Simplesmente porque a Coinbase é a corretora de criptomoedas mais segura do mundo. Ela é a maior corretora listada em uma bolsa de valores, listada em nada mais nada menos, que é a Nasdaq. A bolsa de valores americana. Sem contar também que a Coinbase possui mais de 100 milhões de usuários em mais de 100 países ao redor do mundo. Para criar a conta lá, é bem rápido, leva apenas alguns minutinhos. Você pode comprar suas criptomoedas através do aplicativo da Coinbase, que é muito intuitivo e fácil de usar. É só você digitar o nome da cripto que você deseja e comprar em questão de segundos. Se você preferir, pode acessar pelo computador também. Não perca a oportunidade de investir nesse mercado. Clica no link da Bill e cria sua conta na Coinbase agora mesmo. Além de ter uma das maiores fortunas do planeta, Warren Buffett coleciona curiosidades interessantes sobre sua vida enquanto uma pessoa comum. Ele tem predileção por números em geral, não apenas em termos financeiros. Tem memória fotográfica e por isso gastava menos tempo estudando que seus colegas de classe. A casa na qual mora até hoje foi comprada por 22 mil dólares, quando ele tinha 28 anos. Ele come McDonald's pelo menos 3 vezes por semana e toma Coca-Cola todos os dias. Dirige um Cadillac XTS de 2014. Seu outro apelido no mundo dos negócios, além de oráculo de Omaha, é o Sábio de Nebraska. Deu o nome de seu pai Howard e de seu professor Graham a seu filho mais velho. Vendeu metade de suas participações na Apple recentemente. Isso deixou o mercado de cabelo em pé. Sua ex-esposa Susan, que o juntou com sua atual esposa Astrid. Seus filhos frequentaram a escola pública e não ganharam carros aos 16 anos. Apesar de bilionário, nunca viveu de ostentação. Ele precisou tomar aulas de oratória com o Dali Carnegie para deixar de ter pavor de falar em público. E pagou 100 dólares por elas. Colocou em seu testamento que 85% da Berkshire Hathaway vai para 5 diferentes fundações de filantropia, quando ele faleceu. Sendo 83% para a fundação de Bill Gates. E o restante vai para a fundação Warren Buffett. É considerado um grande conselheiro de finanças por ter mais de 70 anos de experiência. Mas me diz aí, você já conhecia o Warren Buffett? Alguma dessas informações sobre ele te surpreendeu? Conta aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Deixe o like e se inscreva no canal para não perder mais nenhum conteúdo. Meu nome é Bruno Cesar e essa é a minha parte. O resto é com você.